povo bacana estamos aqui na escola de vela brasília fazendo uma manobra num barco cabinado e qualquer manobra a gente dá marcha ré com a vela como é que a gente faz a gente segura a retranca um dos tripulantes tem de segurar a retranca e você tem de controlar o leme para que o barco vá realmente de ré e aí você tem controle tá vendo aqui ele tá mudando a gente tá fazendo com a manobra comenta bem fraquinho de 34 nós e quando é que você faz essa manobra quando você solta uma âncora que e você quer que a âncora garre mesmo você faz isso ou você precisa parar o barco na hora de uma atracação você vai lá e se você tá de vento contra né e você vai e alguém segura a retranca para parar o barco mesmo aí inclusive até da marcha ré então essa é uma manobra aí que não é que todo mundo que faz mais aqui na escola de vela brasília a gente procura passar tudo aí para todo tipo de manobra que possível para os nossos alunos beleza andré vamos que vamos a todo pano é isso aí bora velejar com a gente chega aí